salve salve galera estamos aqui de volta God of War remasterizado contra a luta contra Zeus e vamos continuar o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou Zeus a matar o seu pai, Cronos, o mesmo medo que deu origem à Grande Guerra. Um medo que vou Zeus a matar-te, o seu próprio filho. Zeus utiliza o medo para te manter na escuridão. Enfrenta os teus demónios para que possas ficar em paz. Aqui, Cronos. Os deus do Olimpo abandonaram-me. E agora... Cronos! Lembras-te daquele dia, despertado? Não prometirei que amagou-me. Boa sorte com essa meritimza que deixava esplendor. Tu não podes dar o que é estirado. Eu deito tudo! Não! Não o faça, Espartano! Eu tenho que te crias. E já nem mais. Morra, Espartano. Hoje, podes mudar. Vem, mostre-te o caminho. Morra, Cronos. Eu criei-te e vou ser o teu fim. Rápido! Por que não morres? Morro! Treme de medo! Cronos! Aaaaaah! Aqui, Cronos! Cala-me! Rápido, Cronos! Cronos, por favor. Preciso me liberar. Não morres, Cronos, por uma vez eu te ouvir para que eu não falhe, Cronos. Não falhe isso como foi a trator de mim, Cronos. Está tudo bem, Cronos. Cronos. voilà! Cronos! Sabe você Seattle. Essa única maneira. A minha deficiência aumentava. O meu ex, eu vi por pressa. Certo! Tô com medo... Você pode me dar uma caixa de fogo tão cansado. Não tem medo de me dar uma caixa de fogo tão cansado. Não tem medo de me dar uma caixa de fogo tão cansado. Não tem medo de me dar uma caixa de fogo tão cansado. Ele dá-nos força. É razão de aqui estarmos. É com ela que lutamos quando tudo o resto está perdido. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Na próxima parte eu estarei trazendo um recorte final para vocês. Espero que vocês tenham curtido e deixem seu like no vídeo. E em breve eu estarei trazendo um recorte final para vocês. Bom galera, até o próximo.